A gente dá um, dois e transa A gente dá um, dois e transa Dá um, dois e transa Entre roupas jogadas, só eu e você Pode relaxar que eu sei o que fazer Diálogos íntimos, tô só no último Só ouço, só faz tipo, olha, vamos on e more Nossa sintonia, cruia, salve em um blan Fazer o que se meus lábios te amam? Me liga, vê se deixa teu endereço Depois eu decido se eu te mereço Uma musa ou medusa me paralisou Metamfetamina pura, já não sei quem sou Divide esse pack, só não se esquece que você já me chapou Divide esse pack Que a gente dá um, dois e transa Dá um, dois e transa A gente dá um, dois e transa Dá um, dois e transa A gente dá um, dois e transa Dá um, dois e transa A gente dá um, dois e transa Dá um, dois e transa Smoke, fuck, smoke and fuck Smoke, fuck, fuck, fuck